Oi! Nesse vídeo eu vou mostrar pra você 5 plugins gratuitos e não nativos do Reaper que eu uso e recomendo. Vamos lá? Beleza, eu queria começar dizendo que pra cada um desses plugins que eu vou mostrar hoje, eu já tenho um tutorial, um review completo, mostrando desde a instalação até absolutamente todas as funções. Eu vou deixar na descrição do vídeo e também no link acima direita sempre que eu falar de algum desses plugins. Nesse tutorial eu vou usar um canal de voz, uma música mixada que não está masterizada, um canal de guitarra, um canal de carrom, um canal com violões e um reverb. Quero começar com um compressor gratuito chamado Slex, é da Sonic Anomaly. Ele é muito bom e ele simula o famoso compressor LA-2A. É o compressor daqueles que você pode testar em qualquer canal que a chance de dar certo é grande. Eu vou mostrar em alguns canais aqui. Quero começar, por exemplo, testando ele nesse carrom. Vamos dar uma escutada do que está rolando aqui nesse carrom. Beleza. E aqui, já abri ele. Slex. Ele está desligado e agora eu vou ligar. Olha como vem para frente tudo. Antes. Depois. Praticamente a gente mexe ele com apenas esse Kenobi aqui. A gente controla a quantidade de compressão e depois a gente ajusta o ganho. Se ficou muito alto ou muito baixo, a gente ajusta com esse ganho aqui. É muito simples. Eu vou resetar aqui e começar a mexer do zero no carrom aqui. Já está trazendo os transientes para frente. Olha que maravilha. Antes. Depois. E aí, como baixou um pouquinho o volume, a gente compensa aqui no ganho. Antes. Depois. A percussão fica completamente popada. Gosto muito também nos violões. Então eu vou agora colocar no violão. Lá vou eu. Olha a palhetada como vem para frente. Antes. Depois. Enfim, como eu falei, um super compressor completamente gratuito para você testar em todos os canais. O próximo plugin que eu quero mostrar, gratuito também, vou utilizar aqui no canal da voz, é o Vocal King da J-HUD Studio. Eu fiz um tutorial há pouco tempo, foi um dos meus últimos reviews desse plugin. Só em ligar, olha a pressão que ele faz. Vou resetar para os padrões de fábrica. Lá vou eu. Voz com ele desligado. Vou ligar. E não percebam apenas como um simple boost de volume. Ele dá uma comprimida mesmo. E basicamente a gente mexe nesse compressor com esses três skinnobis grandes aqui. Claro, no review eu mostrei todas as funções. São quatro formas de compressão aqui, inclusive. Eu gosto muito desse hard aqui. Mas basicamente você dá uma compressão no sinal de entrada. Pode dar uma compressão no sinal de saída se quiser. E vai compensar o volume, assim como no outro, no Slack, você compensa o volume. Eu já vou compensar um pouquinho esse volume, que eu acho que ficou muito alto. Mas vamos dar uma olhada como a voz vai ficar agora super turbinada. Fala do sentimento. Fala do coração. Com as mãos para o alto, com Deus o coração. Yo, yo. Coração Alberto. Massa. Deixa eu colocar no loop. Fala do sentimento. Fala do coração. Com as mãos para o alto, com Deus o coração. Eu ainda comprimi um pouquinho mais. Fala do sentimento. Fala do coração. A voz vai bem para frente, fica muito presente. Gosto demais desse Vocal King aqui. O próximo plugin que eu quero mostrar é o Aurel River. É o melhor reverb gratuito que eu conheço. Vou fazer o seguinte, vou aproveitar essa voz aqui mesmo, tá bom? Eu estou aqui com o canal de reverb, tá? E no canal de reverb eu estou ligando justamente o Aurel River. Configuração padrão de fábrica aqui. Só que como é num canal auxiliar, eu vou ter que tirar o sinal seco, né? Vou colocar só o sinal wet. A única coisa que eu fiz. E aí, ó, vou ativar. Vou mandar uma cópia da voz. Clicando no root e arrastando para o reverb. Vou tirar um pouquinho, ó, para não ficar um reverb muito cheio. E olha só o que o Aurel River faz só em ligar ele. Falo do sentimento, falo do coração. Com as mãos para o alto, com Deus o coração. Olha a qualidade desse reverb. Que preenchido. E eu nem mexi em nada. Eu podia colocar um plate aqui, que é o que eu gosto de utilizar na voz. Tirar, lógico, o dry. Falo do sentimento, falo do coração. Com as mãos para o alto, com Deus o coração. Muito legal. Isso sem mexer nada. Se você dá uma forçada aqui, você consegue equalizar esse reverb de uma forma muito bacana. Completamente grátis. Aurel River. O próximo plugin gratuito chama-se Tesla. Ele é um booster para você usar em grupos de canais, como um grupo de bateria, por exemplo. Ou no canal master. Ele dá uma turbinada muito potente. Vou utilizar, por exemplo, nesse canal aqui. Que basicamente é uma mix. Certo? Pode notar aqui. O Tesla é esse aqui. Ele está desligado por enquanto. Então vamos dar uma escutada. Vou ligar. Olha o grave. Olha a pressão do baixo. Vou desligar. Baixo magrinho. Bora. Magrinho. Liguei. Vou dar mais um boost nos graves. Fica ligado. O baixo fica colado. Sem. Bom. Quero você. Por isso. Você ainda pode dar um A. Por isso. Canto pra você. Esta canção. I love you. Gt. Vou tirar. Tudo significa. Gosto muito desse Tesla. Ele é um melhorador. Um boost sutil. Mas que deixa os graves coladinhos. E com um boost muito bacana. Pra nossa master. Pra grupo de bateria, por exemplo. Adoro esse plugin. E o quinto plugin gratuito que eu gosto demais. É esse aqui. Pra gente utilizar em guitarras. Ok. O nome dele é NUM. Neural Amp Modeler. Eu acho que é o review que eu tenho que tem mais visualizações. E basicamente é o seguinte. Ele é completamente gratuito. Você precisa baixar ele. Precisa baixar alguns modelos de gabinetes. E alguns modelos de impulso e responsa. No review que eu fiz dele. Eu mostro exatamente como baixar todos eles. Eu dou completa assistência. Uma vez que você baixa. Você clica aqui pra selecionar o modelo que você quiser. Entre o banco de modelos que você baixou. E aqui pra colocar o impulso e responsa que você quiser. Depois disso. Você tem um equalizador simples. Com agudo, médio e grave. E o input que vai controlar a quantidade de distorção. Por enquanto é uma guitarra sem nenhum efeito. Porque está desligado. Vai ligar. Aqui, ó. Você pode mudar. O seu maior problema com esse plugin vai ser decidir entre tantos timbres. Qual que vai ser o certo pra sua produção musical. E vocês? Quais são os plugins gratuitos que não são nativos do Reaper. Que vocês não conseguem viver sem? Deixa aí nos comentários que eu quero ler todas as suas opiniões. E se tiver algum plugin que eu ainda não testei. Eu vou testar. E se eu gostar eu faço um tutorial aqui também. Agradeço a todo mundo que aguentou esse vídeo até aqui. Agradeço aos queridos membros do canal. Que recebem todo esse conteúdo com um mês de antecedência. Quem não está no meu Instagram. Está marcando bobeira. Lá tem conteúdo todos os dias. E eu também respondo as dúvidas de vocês por lá. Quem gostou. Curte. Compartilha. Que toda semana tem vídeo novo. Sobre a melhor doll do mundo. E eu também respondo as dúvidas de vocês.